Olá! Você tem um maltês? Já sabe a respeito dessa raça tão fofinha, com pelos brancos, que tem o tamanho miniatura ou tamanho que é considerado até normal? Então, se você quer saber mais a respeito do maltês, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te falar a respeito dessas fofuras aqui e exatamente como funciona o comportamento dele, para quem ele serve e o que você pode fazer para dar qualidade de vida e bem-estar para ele. Meu nome é Ivete Martins, eu sou psicóloga e terapeuta animal, especialista em comportamento canino. Vamos começar? Há indícios que o maltês foi originado da ilha de Malta. E Malta é uma ilha que fica entre África e Titília, na Itália, isso mesmo. Mas também há pessoas que falam que não tem nada a ver essa descendência de Malta, que vem ali do Mediterrâneo, que foram os fenícios que trouxeram, enfim. É sabido que na Grécia existem, inclusive, estátuas com esse cãozinho aqui que é muito querido e que também a Grécia fala que a procedência é dele. Seja lá de onde for, se veio de Malta, do Mediterrâneo, se foram os fenícios que trouxeram, é uma raça muito popular e muito querida entre os brasileiros. Está ali entre as dez raças mais queridas que os brasileiros gostam de ter. E existem ali variações de tamanho entre os malteses. O maltês, existe o maltês que é o super miniatura, que ele vai ter cerca de um quilo a um quilo e meio. E o que acontece com esse cachorro quando ele é muito pequenininho? Note que quanto menor o cachorro, maior a incidência dele ser frágil. E o que isso quer dizer? Imagina aí uma criança pegando o maltês no colo e, de repente, tentando colocar no chão, mas a criança não tem ainda noção do peso dele. Então, ela solta esse cachorro no chão. A incidência dele ter uma luxação de patela, dele ter uma fratura e, às vezes, até chegar ao óbito é grande. Isso por quê? Porque o maltês, quanto menor for, mais frágil ele é. Os órgãos também são muito pequenininhos. Imagina ele ir para pegar um acesso se precisa tomar um soro ou qualquer coisa do tipo. Então, existe sim o maltês miniatura, mas eu, na minha experiência durante esse decorrer de todos esses anos, já vi muitos acidentes acontecendo com malteses que são pequenos porque as pessoas pisam, passam por cima do cachorro ou soltam, ou eles mesmos sobem no sofá e pulam e descem e aí se acidentam. Então, existe ali a opção 2 do maltês, que não é um micro, né? Uma miniatura que tem um peso um pouco maior, acima de 2 quilos, podendo chegar entre 3 e 4 quilos. Existe essa variação. Essa raça é um pouco mais robusta, ou seja, não é tão frágil quanto a outra. Esse cachorro, ele tem uma pelagem que a gente chama de pelagem infinita. E o que é isso? O maltês, ele tem o pelo que ele cresce, então ele fica com o pelo como se fosse ele um modelo, né? Não sei se você já viu aqueles cães com pelo longo, que arrastam até o chão. Muitos que são de exposição têm essa pelagem, que é a pelagem infinita, quando o dono nunca tosou. Então, cresce aqui em volta dos olhinhos, cresce nas patinhas, cresce o corpo inteiro. Então, chega aquele cachorro que fica... Você lembra do floquinho, do cebolinho, o cachorro do cebolinho, então? Com aquela pelagem longa, mais ou menos isso. Vou pedir pra pôr aqui, ó. Põe aí o floquinho, pra quem não conhece, a turma da Mônica. Agora, eu quero falar a respeito do comportamento dele. Como que é o comportamento de um maltês? Ele sabe ficar sozinho? Pois é, o maltês, ele é um cachorro de companhia. Então, ele vai adorar a sua companhia ao lado dele. Significa que, se ele ficar muitas horas sozinho, ele vai ficar tristinho. Ah, mas ele vai ficar latindo? Ele vai ficar uivando? Ele vai ficar destruindo as coisas da casa? Esse é um ponto de interrogação. Não é dos cães que mais latem. É um cão que, muitas vezes, quando ele fica só, a tendência é ele não ficar latindo, mas é ele ficar amoado. Então, é um cachorro que a gente chama de companhia. Mas é um cachorro que pode ser adaptado num apartamento, onde você precisa ter a lei do psiu, a lei do silêncio. São extremamente alegres, brincalhões, aceitam bem crianças, aceitam bem idosos. Ou seja, é um cachorro que você pode adaptar, seja lá no lugar onde você for. Inclusive, tem dois aqui, ó. Abanando o rabinho, mordendo o meu pé aqui, enquanto eu faço essa gravação. Ih, já vem aqui, danadinho. Fugindo de mim. Deixa eu pôr aqui pra ele. Olha lá, que fofinho. Então, é um cachorro muito brincalhão. Note que ele tá sempre com o rabinho abanando, né? Tá sempre ali pronto pra uma brincadeira. É um cachorro que dificilmente vai morder você, né? Existem raças que têm uma propensão a ter uma agressividade mais exacerbada. Mas não, o Maltese não. O Maltese, ele é um cachorro que, se ele morde, ele tem um motivo muito pontual pra fazer isso, né? Ou ele foi ali, de repente, levou um susto. Muitas vezes as pessoas, elas chegam e o cachorro tá dormindo, elas põem a mão direto, assim, né? Eles estão dormindo, eles se assustam e aí mordem. Mas morde porque se assustou. Não é que mordeu porque, na verdade, é um cachorro agressivo. O Maltese, ele não tem esses traços de agressividade. Então, é um cachorro muito bem querido. Tem muitos idosos, inclusive, que optam por ter o Maltese. E aí, quando esse cachorro tem contato logo direto com o idoso, a tendência é que ele seja mais quietinho. Então, você vai ver ali ele dormindo mais tempo. Isso porque uma pessoa idosa, ele já viveu algum tempo da vida dele, ele já não tá querendo mais festa, tanto pique. Então, o cachorro, ele acompanha o ritmo da casa. O bacana do Maltese é isso. Então, se a sua casa for uma casa que é mais calma, ele se adapta bem. Se tem crianças e ele é mais agitado, ele vai ficar assim, ó, correndo, abanando no rabo, correndo atrás da criança e brincando. Agora, vamos falar sobre os cuidados que você deve ter com ele. Que cuidados eu tenho que ter com o Maltese? Eles têm aqui, nessa região dos olhos, uma propensão a juntar uma corzinha mais escura, que é da lágrima. Então, muita atenção à alimentação que você oferece para o seu Maltese. Isso porque é um cachorro que tem uma propensão à lágrima ácida. E o que é isso? A lágrima ácida, inclusive, eu tenho um vídeo no canal que fala a respeito disso, é sobre uma acidez estomacal que exacerba exatamente nessas regiões. Então, se ele tem o hábito de lamber, inclusive, as patinhas, vai ficar com a coloração das patinhas também escura. Tem como corrigir isso? Tem como corrigir, através de uma alimentação balanceada. Evite dar coisas que não são para cães. Por exemplo, borda de pizza, pãozinho. Sabe aquela tentação que, muitas vezes, você vai lá e fala assim, vou dar isso daqui porque eu estou comendo e ele está lhe pedindo. Não, não faça isso. Até porque, um ponto crucial é que o Maltese, ele tem uma tendência à obesidade se você desandar com esses alimentos. Então, farinha branca, ó, xizinho. Sobre hipótese nenhuma, você ofereça farinha branca. Porque o Maltese, gordinho, por ele ser um cachorro de porte pequeno, miniatura, o que vai acontecer? Você vai dar uma sobrecarga nas articulações, no joelho, que é chamado de patela, em animais. E aí, ele pode ter problemas articulares, na coluna, enfim, não é isso que você quer. Vai desenvolver diabetes, se for obeso, enfim, colesterol alto. Então, atenção ali, a alimentação dele é muito importante. Uma outra coisa que eu indico fortemente é a respeito do piso da sua casa. Então, veja, se o seu piso for um porcelanato, você mora num apartamento e o piso for muito liso, e ele gosta de ficar assim, correndo e brincando, o ideal é que você faça a tosa higiênica embaixo das patinhas. Isso porque evita com que ele escorregue tanto. Existem pessoas, inclusive, que adaptam com alguns tipos de tapetes antes derrapantes, para que eles possam brincar, interagir e não se acidentarem. Ou seja, piso muito liso, o cachorro correndo, pode acontecer alguns acidentes. Tudo isso a gente pode evitar da melhor maneira possível, adaptando o nosso espaço e o nosso lar. Ainda falando da pelagem, você pode também optar por tosar esse cachorro. E o ideal seria que você fizesse uma tosa na tesoura, ao invés de você ficar passando a lâmina todas as vezes. Isso porque essa pelagem lisinha aqui, deixa eu pegar esse bebezinho aqui, essa pelagem lisinha aqui que você está vendo, é uma pelagem que depois de um tempo, se é tosado com muita frequência, ela pode começar a enrolar. Então, fica ali com uma aparência mais ou menos de um bichon frisê, de um pudo. Então, ao invés de você tosar, pedir para o tosador fazer uma tosa, né? Numa máquina, onde vai estar passando a lâmina e engrossando a pelagem dele, o ideal é que você peça para fazer o acabamento na tosa na tesoura. Na região do rosto, na região das higienes, né? Que é aqui na parte da boquinha. E aí sim, as lâminas você opta por lugares, por exemplo, anos, vulva, ou perto da barriguinha de pênis, né? Quando for um machinho. Aí são regiões de higiene que dá para você realmente optar pela lâmina. O maltez tem uma coisa que muito dono de cachorro gosta. Ele não tem troca de pelos. Olha isso. Muitas das reclamações de donos de cães é tá soltando muito pelo, tá caindo muito pelo. Ah, é raça de pelo curto e solta pelo. Então, olha só. Esse pelo infinito do maltez tem um fator muito positivo. Não tem troca de pelos. Outra coisa que vai ajudar ali na qualidade de vida e no tempo de vida do maltez é, além do sobrepeso, além do piso antiderrapante, é você prestar atenção na higiene bucal dele. Por que o maltez precisa desse cuidado? São uns dentinhos pequenininhos. Então, ali, o ideal é que você mantenha uma escovação de dentes com uma certa frequência e que você observe se não está acumulando ali restos de comida. Para evitar acidentes maiores, é ideal com que você doutrine o seu cachorro, que você vai ensinando ele. Evitar com que pule quando chega alguém na sua casa. Por quê? Porque como o joelhinho dele é um tanto quanto sensível, se ele pula, ele tem ali uma propensão a fazer o quê? Uma sobrecarga para pular e depois ele desce no chão. Isso daí já pode dar ali uma luxação de patela. Que é quando o joelhinho sai do lugar, ou para o lado de dentro, ou para o lado de fora. Muitas vezes causando muita dor para eles. E, às vezes, até você tendo que gastar dinheiro com uma cirurgia e um médico veterinário. Outra coisa que vai ajudar, se ele tem esse costume de ficar subindo e descendo do sofá, são aquelas escadas que ajudam o cachorro para ele não pular direto do sofá. Embora seja uma raça que fique muito pequenininha, é uma raça que alcança alturas de sofá. Às vezes, fica deitadinho no encosto do sofá e vê o seu dono chegando, ou alguma coisa que interessa, pula direto. E aí pode se acidentar. Então, todo cuidado com esse pequeno serzinho aqui é pouco. Então, atenção ao que você pode adaptar na sua casa, para estar auxiliando que ele tenha realmente saúde, que ele se acidente o mínimo possível. Outra característica que eu quero te dizer é a respeito do frio. E quando a gente fala de filhote, e aqui eu estou com um filhotinho na mão, é importante eu te dizer a respeito da temperatura. Ele suporta temperaturas que vão entre 23 a 25 graus. Mas abaixo disso, eles sentem bastante frio. Nossa, mas como assim? Ele é peludo e sente frio? Pois é. Mas esse pelo é muito fininho. Olha isso, como é fininho esse pelo. Então, embora o cachorro não transpire pela pele, e sim por outras partes, ele compensa pela língua, e até transpira aqui pelo coxim, que é pela patinha, ainda assim o filhote sente bastante frio. O ideal é que você deixe uma caminha com edredom, com cobertor. Se você mora numa região muito fria, que você climatize, ou que você proteja realmente esse filhote. Nem que você tenha que restringir o espaço dele nos primeiros dias de contato com a sua família. Normalmente, se você compra um altês, o criador vai vender ele para você a partir de 40 dias de vida. Então, ainda é muito pequeno. Se ele for com a cidade para a sua casa, significa que ele vai estar pesando cerca de um quilo, um quilo e pouco. Então, o ideal é que você restringe esse espaço para ele ficar aquecido, e para também evitar acidentes, como eu disse anteriormente, que ele seja pisado, sem que você veja que ele está ali pelo meio do caminho. Agora, vamos falar a respeito do grau de inteligência que ele tem. Embora ele seja muito inteligente, tem uma característica que eu quero te contar, é que eles têm uma tendência a serem o tanto quanto teimosinhos. Pois é. Então, o que você precisa é ter um certo empenho para fazer os reforços, para que ele seja o quê? Menos teimoso, porque o altês, ele com essa carinha aí, doce, com esse jeitinho meigo de ser, com essa coisinha que quer ficar sempre ao seu lado, pedindo companhia, ele é um cachorro que ele pode fingir que não está entendendo o que você está falando, exatamente para fazer aquilo que ele quer fazer, porque ele pode querer muitas vezes ser o dono da situação. Então, atenção aí ao seu filhote, condicione ele desde o início a ser um cachorro que te obedeça, por um bem maior. Eu costumo dizer que cães, eles merecem de vez em quando um não, né? Eles merecem um não, porque é um não amoroso, é um não onde você está ensinando ele, né? E muitas vezes é exatamente isso que o altês, ele espera de você, o que você vai lá e ofereça ali, o amor, o carinho, que você ofereça a sua companhia, mas que você saiba também direcioná-lo para o que ele deve fazer, como ele deve fazer, quando, e os nãozinhos de vez em quando são muito bem-vindos. Se você está à procura aí de um cachorro de companhia e não tem ainda, não sabe o que fazer, não tem ainda uma opinião formada, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a escolher um pouco melhor. É uma raça muito querida, muito especial, e que vai fazer toda a certeza diferença na sua vida. Eu me despeço hoje por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não está inscrito ainda no canal, faz o seguinte, vai lá no botãozinho inscrito, inscrever-se, aperta esse botão agora, porque você vai receber notificações aí dos próximos vídeos. Também se você acionar o sininho, tem um sininho aí, quando eu fizer um vídeo novo no canal, você vai receber esse vídeo. A minha missão é estar aqui para te ajudar a prolongar a vida do seu cachorro, trazendo informações necessárias e úteis a respeito não só da longevidade, mas do bem-estar animal de uma forma geral, para que você possa se capacitar a prolongar a vida do seu filho de quatro patas. A gente se vê no próximo vídeo. Vamos dar tchau? Fala tchau! Até lá!